Por exemplo, o cara deixa pra fazer 500 questões no fim de semana, tudo de uma vez, numa tacada só, ou aquele candidato que ele assiste 8 horas de aula por dia. Infelizmente, os dois vão tomar palma. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan e esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre estudar por questões. Realmente, essa estratégia é muito eficiente. Muitos candidatos estudam pra prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo através de questões. Então eu vou passar pra vocês várias dicas pra você ter um aproveitamento ainda melhor usando essa estratégia. Só que tem alguns cuidados, né? Muitos candidatos acabam cometendo alguns errinhos na hora de usar essa estratégia e isso prejudica o seu progresso, né? Faz você ter um progresso... não que você não vai progredir, mas você tem um progresso às vezes mais lento do que se você não estivesse cometendo esses erros, esses deslizes. Eu já vou começar o vídeo dando alguns spoilers aí, passando algumas dicas pra vocês. Olha, aquele candidato que ele faz assim, ele estuda segunda, terça, quarta, quinta, sexta assistindo as aulas e aí no sábado e domingo ele deixa separado pra resolver as questões. É o pior erro que você vai cometer, tá? Não faça isso. Eu vou te explicar durante o vídeo por que que isso é errado. Deixar as questões pro sábado ou pro domingo ou pro final de semana. Ou então aquele candidato que ele quer bater meta de questão, sabe? Ele quer fazer 5 mil questões, 10 mil questões. Isso também não é legal. Você vai entender ao longo do vídeo por que que isso acaba prejudicando, travando de certa forma o seu progresso, né? Te limitando. Às vezes você empaca numa determinada quantidade, numa determinada média de acertos, né? Você não consegue passar dali adiante por que que esses errinhos acabam fazendo isso e qual é a forma mais indicada, vamos dizer assim, pra você simplesmente ajudar. Não é que você vai mudar a sua forma de estudar. Você só vai fazer alguns ajustes, parar de cometer esses errinhos e você consegue ter um resultado mais efetivo dali pra frente. Acompanhe o vídeo até o final. Se você é novo por aqui, já aproveita. Se inscreve aqui no canal Concurso PM. Se você quer ser um policial militar, fundamental acompanhar o conteúdo aqui do canal, beleza? Se inscreve, ativa o sino, deixa o like no vídeo que aí você me ajuda. Bora começar então. Seguinte, estudar por questões é muito eficiente. Só que, ó, eu falo pro aluno do meu curso que questões são atividades complementares. Só uma observação, tá? Aqui antes da gente começar o vídeo. Eu falei, eu falo pro aluno do meu curso, você já vai falar, putz, já entendi, o cara vai vender o curso dele. Não. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o meu curso tá com matrícula fechada, tá com turma fechada. Quem me acompanha sabe, né? O meu curso, ele não é aqueles cursos de loja online, sabe? Que você entra, clica e compra. Não. Eu trabalho com turmas. Então, eu abro uma turma, o cara vai lá e se matricula. Depois eu fecho, acabou. Nesse momento, tá com turma fechada. Não tem nada a ver com vender o meu curso. Eu achei legal só explicar, porque pode ter alguma galera nova e já começar o vídeo com certo, sabe, torcendo o nariz, com certo preconceito. Fica tranquilo, toca o vídeo até o final. Não tem nada a ver. Beleza? Agora, vamos voltar pra cá. É o seguinte, então. Eu falo pro aluno que questões são atividades complementares. O nome, pessoal, é autoexplicativo, tá? Complementares. Ou seja, são atividades que vão complementar o conteúdo principal, que são as aulas, tá? Fajan, mas eu não gosto de estudar por aula. Eu gosto de estudar por questão. Não, questões, pessoal. Você não estuda por questão. Você exercita através das questões. É um exercício. É algo que... É a parte prática. A informação, a teoria, o conteúdo, ele não vem da questão. A questão é quando você coloca o seu conhecimento em prática. Deu pra entender? Isso não sou eu que tô falando, tá, pessoal? Isso você fez a vida inteira. Você quer um exemplo? Vem cá. Eu vou te dar um exemplo. Eu falo isso pra todo mundo que me acompanha. Eu falo assim, olha, eu não precisava te explicar sobre usar questões, porque você fez isso a vida inteira. Todos vocês. Você que tá me assistindo. Você fez isso a vida inteira. Quer um exemplo? Eu tenho um filho de sete anos. Meu filhinho de sete anos. Todo dia, quando ele volta da escola, ele traz uma coisinha ali na agenda dele, marcada, né? Que é o quê? A lição de casa. Vem marcando qual é a página da apostila, tal, tal, tal. O que ele vai ter que fazer. Lembra quando vocês faziam isso lá na escolinha? Todo dia a tia não mandava no caderno de vocês lá a lição de casa? Eu vou perguntar pra você, então. Qual a escola que você passou na sua vida que você vinha? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí a sua professora tia colocava na sexta-feira a lição de casa acumulada da semana inteira pra você fazer no sábado. Em alguma escola na sua vida, você já viu isso? Ah, mas eu estudei escola ruim. Pode ser a escola mais cara do mundo. Pega a escola mais cara que a gente tem aqui. Vai lá e pergunta pra um pai. A lição de casa do seu filho vem acumulada na sexta-feira pra ele fazer durante o final de semana? Isso não existe. A lição de casa é uma tarefa diária. O que você aprendeu na sala de aula de manhã, você leva pra casa algumas atividades pra colocar em prática ao longo do dia. Pra quê, pessoal? Pra complementar aquele conteúdo que você aprendeu. Deu pra entender? É uma atividade complementar. Ela tá vindo pra somar. Pra somar. Deixa eu explicar pra vocês o porquê que a atividade complementar ela é tão importante. O porquê que você tem que fazer assim, sem forçar a barra. É um pouquinho por dia e não total ali, tá? Tudo em excesso. Tudo em excesso atrapalha, tá? Quando eu falo isso, parece um negócio meio tipo, putz, todo mundo fala isso, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, tá? Então eu vou dar um exemplo mais prático pra você entender. A gente tem aquele candidato que ele peca pelo excesso nas aulas e tem um candidato que peca pelo excesso nas questões. Por exemplo, o cara deixa pra fazer 500 questões no fim de semana, tudo de uma vez, numa tacada só, ou aquele candidato que ele assiste 8 horas de aula por dia. Infelizmente, os dois vão tomar pau, meu amigo. Vão reprovar, de verdade. Quando eu vejo alguém comentar nos meus vídeos aqui no YouTube e no Instagram, eu falo, já, esse ano a vaga é minha, cara. Tô estudando 8 horas por dia. Já tem que responder o cara. Você vai reprovar, meu amigo. Você vai tomar pau, infelizmente. Não é o excesso. Você tá acumulando horas-aula. Você não tá evoluindo em nada, meu amigo. Você só tá acumulando... Você não é um robô. O seu cérebro, ele não é um computador. Ele não tem a capacidade de armazenar, de memorizar tudo isso que você tá colocando pra dentro. Isso vale tanto no excesso das aulas como no excesso das questões. Dá na mesma. Eu comparo, eu gosto de fazer uma comparação meio maluca, mas que faz total sentido com a sua cabeça, o seu cérebro, a sua memória, sendo um copo. E todo o conteúdo que você tá estudando, toda a matéria que você tá tentando aprender, é a água que você vai colocar dentro desse copo. Adianta você chegar embaixo da torneira. Sabe aquela torneira doida, né? Com uma pressão maluca, quando você abre, inunda a cozinha inteira? Adianta você chegar com esse copo ali na torneira, abrir ela de uma vez só? Você vai abrir a torneira de uma vez só? Toda a água que jorrar, que cair ali dentro, ela vai bater e cair pra fora. Quando você fechar a torneira, não tem quase nada de água ali dentro. Não é assim? Acredito que todo mundo já teve uma experiência negativa parecida com essa, né? Nos estudos, é a mesma coisa. Quando você peca pelo excesso e vai jogando muito conteúdo e muita informação, o seu cérebro não consegue nem processar, nem memorizar tudo isso que você tá fazendo. Então, quase tudo que você acaba jogando pra dentro, infelizmente, ele acaba descartando depois. Ele não consegue memorizar, armazenar tudo isso. Então, acaba sendo perdido. Acaba sendo tudo descartado. Não adianta pecar pelo excesso. Diferente de você vir colocando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. De várias vezes que você veio colocando um pouquinho, chega no final uma quantidade suficiente praquilo que você precisa. É assim que a gente vai tocando os estudos. Se você pensar o seguinte, 5 segundos embaixo dessa torneira com pressão total, quando você desligar, não vai ter nada. 5 segundos embaixo dessa torneira. Jogando de pouquinho em pouquinho, quando você desligar no final, você tem muito mais água dentro do copo. Porque você soube otimizar tudo que você tava colocando ali dentro. Você evitou perder muita informação. Deu pra entender? Maravilha? Agora, vamos voltar pro exemplo prático aqui, então. Sobre você jogar 8 horas de aula por dia. Não vai funcionar. Você não vai memorizar todas elas. Então, você coloca um volume de informação. Sei lá, 2 horas, 2 horas e meia. De 2 a 3 horas, eu acho que já é suficiente pra aula, por exemplo. Então, você coloca essa quantidade de informação específica no seu cronograma de estudos e você deixa também um espaço pras questões. Mas, ó, as questões é uma tarefa diária. Assim como na lição de casa, você trazia todos os dias um pouquinho, agora, na hora, na sua fase adulta, você também vai fazer o trabalho da forma correta, da forma que tem que ser feito. É um trabalho diário. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Você não vai deixar pra jogar tudo de uma vez. No sábado só é um pouquinho por dia. E não precisa entrar nessa corrida maluca querendo bater 5 mil. Não é o volume, não é a quantidade. É você fazer com atenção. Fazer enquanto você ainda tem energia, enquanto você ainda tem disposição pra entender o exercício, pra aprender com ele, pra exercitar e pra complementar aquilo que você aprendeu na aula. Falei, mas eu não tenho grana pra cursinho, cara. Por isso que eu não tô estudando com aula. Isso não é desculpa. Por quê? Porque você tem um monte de aula aqui no YouTube. De graça. É só você assistir a aula do YouTube. Você quer assistir a aula do quê? Ah, eu fui lá no conteúdo programático. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube. Se você estiver no Instagram, pode procurar lá no YouTube. Vai lá no YouTube e pesquisa assim, ó. Concurso PM. Você vai achar meu canal. Esse mesmo vídeo tá lá. Na descrição, eu vou deixar o link pro conteúdo programático. O que é o conteúdo programático? É uma lista com todas as matérias que caem na prova de soldado e os tópicos dentro de cada matéria. Tudo que vai cair na prova de soldado. Você pega um tópico qualquer. Eu vou pegar dentro de matemática, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Joga no YouTube. Aula, Teorema de Pitágoras. Você vai achar um monte. Deu pra entender? Ah, agora eu vou ver outro tema. Tem lá, Era Vargas. Vai no YouTube, joga. Aula, Era, Vargas. Aula de Sinônimos e Antônimos. Vai pro YouTube e coloca. Aula, Sinônimos e Antônimos. De graça. A falta de grana, meu amigo, não é problema pra você entrar pra polícia. Você tem que ter o quê? Organização, disciplina, comprometimento. Então você assiste a aula e complementa com o exercício, com as questões. É simples. Você tem que saber administrar isso na sua vida. Não adianta você querer jogar tudo pra um lado ou tudo pro outro, porque, infelizmente, essa carga em excesso, você não suporta. Você não consegue ter progresso. Quando você começar a otimizar melhor o conteúdo que você está estudando, você vai começar a ter mais resultado. Então estudar por questões é fundamental. Você vai precisar das questões pra ter mais progresso, pra ter mais resultados. Se você só assiste a aula e não pratica, o seu resultado não vai ser suficiente. Mas o cara que pega pesado nas questões e fica só nas questões, achando que só isso vai dar o resultado na prova, ele descobre da pior maneira possível. Ele vai descobrir no dia da prova que aquilo não funcionou e não deu muito certo, tá? Então é importante você ter o quê? O equilíbrio. Questões são atividades complementares. Use as questões pra complementar as aulas que você está assistindo por aí. E tem tanto questões como aulas gratuitas pra vocês na internet, beleza? É só saber usar. O que você precisa é aprender. A melhor forma é de usar elas. Então resumindo aqui o vídeo no final antes de você sair, tá? Questões você precisa fazer, mas não pode exceder, né? Não pode pegar pesado nem nas questões nem nas aulas. Você tem que saber dosar legal os dois lados ali. E são tarefas diárias, tanto as aulas como as questões. Então assiste a aula, faz questões. Assiste a aula, faz questões. Isso são tarefas diárias. Você não vai deixar as aulas pro final de semana nem as questões pro final de semana. Você vem fazendo isso diariamente, beleza? E aí pra fechar, várias dicas de planejamento como essas, por exemplo, eu vou estar passando agora no final de agosto em uma série com oito vídeos. São oito vídeos gratuitos que eu chamo de Projeto Soldado 2021. Como a gente vai ter agora esse novo concurso, então eu vou estar liberando oito vídeos com várias... É um passo a passo. Vai ter várias dicas pra prova, mas vai ter dicas também pras outras etapas, pro teste físico, pro exame médico, pro psicológico. É um passo a passo pra te ajudar a ser aprovado já no próximo concurso e conquistar aí a sua vaga na Polícia Militar. É 100% gratuito, 100% online, afinal são vídeos, né? Aqui do YouTube. Se você quiser participar Projeto Soldado 2021, eu vou deixar o link também na descrição. Se você estiver no Instagram, o link tá na bio. É só ir lá. Projeto Soldado 2021. Clica no link e faz o cadastro, é gratuito. Você já vai receber no seu e-mail todas as instruções e os links dos vídeos pra você estar assistindo. Do dia 20 ao dia 30 de agosto, tá liberado aí o Projeto Soldado 2021. Conto aí com a sua presença. Espero te ajudar com essas várias dicas que eu vou passar por lá pra você começar o próximo mês, começar o mês de setembro já estudando do jeito certo pra ter resultado. Tenho certeza que isso vai te ajudar e muito. E não importa como você esteja estudando, beleza? Não importa se você que tá me assistindo tá estudando por cursinho, se você tá estudando por apostila, se você tá estudando com conteúdo gratuito do YouTube, não importa. Todas as dicas que eu vou estar te passando por lá vão te ajudar. Como as dicas que eu passei nesse vídeo, tá? Não importa se você já tem as aulas através de um cursinho ou se você já assiste aulas gratuitas do YouTube, você pegando as dicas você consegue aplicar elas e vai ter mais resultado a partir dali. Só que no Projeto Soldado são vários vídeos, várias dicas que vão te dar um resultado fantástico, eu tenho certeza disso e é 100% gratuito. Beleza? Clica no link, faz lá o cadastro no site, você já vai receber no seu e-mail tudo certinho o link dos vídeos e eu conto com a sua presença aí no Projeto Soldado 2021 pra gente começar setembro com força total e garantir a sua aprovação no próximo concurso. Beleza? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Não esquece, hein, de se inscrever aqui no canal, ativar o sino e deixar o like no vídeo aí também que você me ajuda. Beleza? Participa também nos comentários. Um grande abraço até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.